O Logista na TV vem trazendo vários assuntos muito importantes para você. Mas antes eu queria fazer um agradecimento ao presidente Roque Pelisário Júnior, presidente do SPC, e ao também José César, presidente da nossa CNDL, e a todos os presidentes das CDLs do interior, Manacapuru, Tefé, Parintins, breve vão estar aí também, em Itacoatiara, o Maitá, parabéns ao pessoal de Maitá, tem que fazer um trabalho lindíssimo. Euclides, parabéns pelo seu trabalho na CDL de Maitá. Como também eu quero mandar um abraço para quem tanto nos manda e-mails, manda WhatsApps falando, é Fortaleza, muito obrigado pessoal de Fortaleza, muito obrigado ao doutor Freitas, presidente da Federação do Ceará, parabéns a todos aí que nos assistem, parabéns ao pessoal também de Brasília, agradeço todo o empenho de estar sempre nos mandando para cada vez nós possamos melhorar o nosso programa. Mas hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, emprego, e todos precisam. Pelo que dados que está colocado do IBGE, nós temos 14 milhões de pessoas desempregadas. Se nós batemos aqui, comandante, muito no emprego, nós sabemos que a economia segura o Estado, é o emprego. Se o emprego estiver em queda, nós sabemos que a economia do Estado não vai bem. Se sabemos que melhora a economia, é porque o emprego está em alta. E quanto mais as empresas inaugurem, abram com essa sua segurança, faz a grande diferença. Perfeito. Mais uma vez, obrigado aí pela pergunta, esse tema é muito relevante. O Corpo de Bombeiros, atendendo uma demanda da própria CDLM e de outras entidades, no Estado do Amazonas, nós aumentamos o prazo de validade do ABCD, que antes era dois anos, passou a partir de setembro para cinco anos. Isso já facilita para o empreendedor, uma vez obtido o alto de pistoleira do Corpo de Bombeiros, ele só se preocupará em renovar daqui a cinco anos. Perfeito. Eu, quando assumi o comando, reuni a diretoria de atividades técnicas e disse o seguinte, nós temos que sermos vetores de solução, não de problema, porque problema todos nós temos e o empreendedor mais ainda. E se você não puder ajudar, atrapalhar você não vai. E aí, é nesse sentido que nós aumentamos as equipes de análise, nós aumentamos as equipes de vistoria e procuramos dar celeridade, é lógico que pode melhorar, pode. Nós, inclusive, estamos aguardando, então logo, ingresse mais efetivo, a gente vai aumentar ainda as estruturas da diretoria para dar mais celeridade, porque, de fato, e assim, atendendo uma própria demanda das entidades, nós aumentamos a representatividade da Comissão Especial de Avaliação. Então, a Comissão Especial de Avaliação, inclusive amanhã nós vamos fazer a instalação da Comissão, o Comando Geral do Corpo de Bombeiros, é um instrumento da sociedade, de representação da sociedade, que aqueles casos que são conflituosos, que eventualmente possa estar gerando dúvida, a Comissão... É, trazer uma ruvidoria externa para dentro para entender o mecanismo, né? Perfeito, perfeito. E aí nós vamos deliberar de forma integrada, colegiada, porque não existe, de um lado, o Corpo de Bombeiros, de outro lado, as entidades geradoras de emprego, e um não conversando com o outro. Deve ser exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Os dois aqui trabalhando junto, trabalhando junto e caminhando junto, para quê? Para gerar mais emprego. E aliado a tudo isso, a segurança, porque eu tenho certeza, o empresário, ele não coloca lá os seus sistemas, porque ele não quer. Às vezes ele sequer sabe que tem que colocar. Ele precisa de uma conversa, de uma orientação, para que... E, inclusive, doutor Ralf, nós temos hoje, dentro da diretoria, um setor de fiscalização. E a primeira coisa que eu orientei a eles foi o seguinte, quando você for abordar, você já leva um panfleto, um folder que nós elaboramos e nós apresente para o empreendedor da seguinte forma, os benefícios da regularização. Você jamais vai chegar lá e vai como um órgão, imperativo, multador, não é isso. E as pessoas, às vezes, nem sabem, mas elas sequer não precisam colocar nada. Às vezes é até gratuito, em alguns casos é até gratuito. Basta que ela vá lá no sistema, se cadastre e ela já tem. E qual é o benefício disso? Facilita acesso à linha de crédito, reduz o preço do seguro, facilita a tramitação de documentos na prefeitura, se ela tiver o documento do Corpo de Bombeiros. Então, assim, nós estamos fazendo um trabalho de aproximação do segmento comercial, das microindústrias, exatamente para conversar nesse sentido. Eu entendo que a comissão também é um vetor importante nesse sentido. divulgar, mostrar, cobrar, independente do seu bombeiro, ela cobrando para que isso possa se ajustar, organizando a linha de produção, de ter isso funcionando. Eu tenho certeza que essa aproximação diminui, inclusive, o trabalho do bombeiro, porque a própria entidade vai cobrar dos seus associados. Olha, pessoal, vocês precisam fazer isso, vocês precisam fazer isso. Nós estamos em um caminho longo. Como é que a gente pode reduzir esse caminho, um caminho menor? Dessa forma. Joga no site, entra desse jeito, coloca nisso, e saímos um pouco da mão do chamado, não desfazendo ele, do despachante, que muitas vezes joga na costa do bombeiro uma coisa que foi erro dele. Então, a partir desse contato, isso tudo diminui e dá velocidade com segurança. Perfeito. E, assim, o amigo falou em uma outra coisa aqui que já me lembrou uma outra situação. Um cidadão, eu tenho as minhas redes sociais e sou muito demandado, o Coronel Muniz lá no Instagram, no Facebook. Você, se quiser, pode fazer uma pergunta direto lá para mim, o Coronel Muniz, que está no Instagram, você me encontra lá. Um cidadão, ele entrou em contato comigo, mandou uma mensagem e perguntou, o Coronel, eu preciso fazer o meu projeto do Corpo de Bombeiros, porque eu estou buscando financiamento, mas um cidadão me cobrou 15 mil reais para regularizar no Corpo de Bombeiros. Aí, a primeira coisa que eu perguntei, qual o tamanho da sua área? Ela falou que era 120 metros quadrados, algo nesse sentido. Eu disse, minha amiga, vá lá no Corpo de Bombeiros, vá lá no Corpo de Bombeiros, não pague para ninguém, não. Vá lá, lá a gente vai lhe orientar direitinho, a senhora não precisa estar entrando na mão de aproveitador, porque as pessoas não conhecem, e estão procurando se regularizar, fazer as coisas de direitivo, e acabam caindo na mão de muitos. De aventureiro, e o aventureiro ainda diz, não, esse é o valor da taxa do bombeiro. É isso mesmo. E não é. Então, procure o Corpo de Bombeiros, ou procure a própria entidade de classe que vai orientar direitinho como fazer as coisas certas. Bem, vocês viram aqui que nós recebemos uma aula no que é o Corpo de Bombeiros, e eu espero que daqui a pouco a gente possa vir de novo o Corpo de Bombeiros, porque é exatamente uma vibração o tempo todo, não é aquele comandante com que é o coronel, não, é uma vibração o tempo todo de mudanças, de melhorias, eu acho que ele vai dar um grande salto, dando essas entidades juntos, de ir escutando, ouvindo, e como eu digo sempre, nós temos dois ouvidos e uma boca para a gente ouvir mais e falar menos. E muitas das vezes, esse processo todo, que nós dizemos, policlínica, colégio, nós nem falamos do fogo, estamos falando de processos. Eu acho que vai dar uma grande diferença, então eu tenho que parabenizar primeiro o próprio governador de Sunima, de ter colocado o coronel Munir nesse comando, eu sei que não é fácil, é duro, muito duro, mas ele leva com uma esportiva de um jeito que eu acho que a sociedade vai melhorando, desde a escola Mirim, e que eu acho que todos poderiam dar um pouquinho, uma ajuda pequena, e isso aí ia criar um grande bolo, e isso melhoraria a nossa sociedade. E aí, coronel, só tenho que lhe parabenizar por esses processos todos, nós precisamos como sociedade, precisamos da segurança, nós precisamos também dos processos ser fáceis, ser resolvidos, sentidos rápidos, e isso faz mais uma diferença, e aí são as considerações finais, e tem mais, nós estamos falando com o Brasil inteiro, e eu espero que Caxias do Sul, que fica sempre cobrando, como é que é o bombeiro? Cobre do seu bombeiro em Caxias do Sul também, do trabalho que está sendo feito no estado do Amazonas. Muito obrigado, doutor Ralf, a sociedade pode ter a certeza que pode contar com o Corpo de Bombeiros, e a minha gestão, que eu já falei anteriormente, é focada no resultado, mas principalmente focada na sociedade, o nosso cliente principal é a sociedade, e se o segmento privado e os órgãos públicos trabalharem juntos, como irmãos e parceiros, que devem ser, a sociedade é quem vai ganhar. Então, certamente, podem contar com o Corpo de Bombeiros, podem contar com toda a administração pública, que estaremos sempre prontos para fazer o melhor. Agradeço a todos os nossos telespectadores, ao Brasil inteiro, eu tenho recebido muita demanda de Brasília e de Fortaleza, nós estamos respondendo todos os e-mails que vocês estão mandando. Demoram, às vezes, um, dois, três dias, mas todos vão ter respondido. E Caxias do Sul sempre pergunta, como é que está o Corpo de Bombeiros? Cobre agora do seu, o que está aqui, o comandante, eu não posso emprestar ele agora para lá. Mas, quem sabe, no futuro, você receba para o estado do Rio Grande do Sul o comandante do Corpo de Bombeiros do Amazonas, que faz um excelente trabalho no nosso estado. Muito obrigado a todos. E nós esquecemos, quem dá segurança de você quando desce o seu avião em Tabatinga é o Corpo de Bombeiros, não é? Ou a Infraero, não, pessoal. Então, você, quando está pousando em Tabatinga, você vai ver lá o Corpo de Bombeiros, porque presencialmente eu estive lá e vi aqueles homens guerridos esperando o avião pousar, dando a tranquilidade para a gente, caso aconteça algo, eles estarem lá de prontidão. Muito obrigado a todos. O site CDL Manaus Empregabilidade oferece gratuitamente a chance de conseguir a primeira oportunidade no mercado de trabalho ou de ampliar os horizontes profissionais. Encontrar o site é fácil. Clique em Cadastre-se. Desça o cursor até Criar Conta de Usuário. Neste campo, você encontrará o formulário para se cadastrar. Preencha seu nome, sobrenome e e-mail. Também o número de celular e sexo. Na sequência, informe o dia, mês, ano e local do seu nascimento. Indique sua formação escolar, sua área de atuação. Crie uma senha com até 10 dígitos. Você irá receber uma mensagem. Conta criada com sucesso. Confirme sua inscrição através da mensagem enviada para o seu e-mail. Quando clicar em Aqui, sua conta será ativada. No primeiro acesso, complemente suas informações pessoais e experiências profissionais. Consulte regularmente o site. Suas oportunidades de aprimoramento e chances de inserção no mercado de trabalho estão ao seu alcance. Clique no menu Para Empresas. Faça o cadastro preenchendo nome e fantasia, área de atividade, telefone e e-mail. Insira os dados do responsável técnico. Nome, e-mail e cargo. Crie uma senha com até 10 dígitos. Você receberá a informação Conta Criada com Sucesso. Acesse o e-mail cadastrado, ative a conta e descubra a facilidade de preencher a vaga na sua empresa com profissionais experientes e qualificados. Este é mais um serviço da CDL Manaus voltado para o bem-estar da sociedade.